Olá, pessoal! Michele Pontes aqui e hoje nós vamos fazer uma descoberta pelo mundo das cadeiras. Eu separei as principais cadeiras que eu, pelo menos, tinha disponível aqui no consultório e eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Eu noto que as pessoas, quando vão escolher suas cadeiras, elas têm uma grande dificuldade, principalmente sem experimentar. Então, eu vou tentar te mostrar algumas variações, alguns tipos, modelos, para te ajudar a escolher melhor a sua cadeira de trabalho, a cadeira de descanso, a cadeira da sua sala de jantar, talvez, onde quer que seja essa cadeira, para qual função seja que você vai utilizar. É muito importante você saber alguns princípios e noções básicas para poder escolher uma boa cadeira. Eu separei, então, cinco modelos de cadeiras e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. São cadeiras para usos diferentes, para objetivos diferentes e pode ser que as que você tem em casa ou no seu escritório não seja nada parecida com nenhuma dessas, mas, através dessas, você vai conseguir entender um pouco mais sobre determinados aspectos relevantes para você escolher uma boa cadeira, para o objetivo que você precisa desse equipamento. Essa cadeira, o objetivo dela é para profissionais ou ocasiões onde você precisa ter uma mobilidade grande, ou seja, você precisa se deslocar, né? Eu uso ela quando estou fazendo algum procedimento com algum paciente e eu preciso que ela me dê uma mobilidade que ela seja bem leve para fazer algum tipo de movimento. Ela tem um apoio somente na região aqui lombar alta, né? Região lombar alta, torácica baixa e ela não confere conforto suficiente para passar muito tempo sentada nela. Por exemplo, se eu tiver que fazer algum tipo de trabalho no computador ou fazer algum tipo de trabalho que me exija muito tempo, eu não tenho conforto nas costas. Embora que esse apoio, para mim, eu consigo sentir ele bem confortável quando eu, por exemplo, gostaria de trabalhar mais a minha postura somente com um estímulo ali transversal nessa região lombar. E eu também, às vezes, utilizo ela para fazer algum tipo de movimento, de exercício, né? Por conta, justamente, do lugar que ela oferece esse tipo de apoio. A altura dos pés é ajustada, né? Para uma pessoa mais alta ou quando eu quero fazer um procedimento para ficar mais na ponta da cadeira, fazer movimentos ali com o paciente nessa região. Então, eu fico, posso aumentar aqui a altura dela ou abaixar se for o caso, né? Então, é isso aí. O apoio aqui para os pés, ele pode ser interessante para a pessoa, embora que essa curvatura do joelho não seja tão interessante mantê-la com muito tempo se você for permanecer no trabalho ou na atividade com muitas horas, tá? Também não é interessante esse tipo de cadeira para quem tem algum tipo de trabalho que vai precisar do pé ou vai precisar ter força. Vamos supor, às vezes, você vai fazer algum movimento. Quando eu tento fazer um procedimento que exige força, ela não tem, né? Ela desliza, então ela não oferece essa facilidade. Então, é bem curioso que as necessidades que você tem vai determinar o tipo de cadeira que você vai utilizar, tá? Bom, vamos passar para a próxima. Essa é uma cadeira que ela tem a facilidade dos pés, né? O rolamento, mas ela é totalmente fixa no braço, nas costas. Ela não tem nenhum tipo de ajuste. Então, é o tipo de cadeira que você não tem muitas variações, né? De possibilidade de variações. Vale a pena quando a pessoa já experimentou e realmente para o corpo da pessoa ela ajustou bem. O que foi o meu caso? Foi paixão à primeira vista, né? Ela encaixa, sim, no meu corpo perfeitamente. E quando eu quero algum tipo de ajuste, alguma coisa que me coloque um pouco mais para frente, que me estimule mais a postura, aí o que eu faço? Eu coloco um rolinho aqui nas minhas costas e mantenho a postura super bem. Mas, mesmo assim, né? O apoio dela, o conforto que ela me dá aqui nas costas, o apoio ao longo das costas aqui. Aqui na região, né? É super importante você ter um leve distanciamento, né? Aqui nessa parte aqui, posterior do joelho. Se o seu joelho fica muito preso no limite da cadeira, a cadeira é muito profunda, né? Você acaba não conseguindo ficar confortável. A tendência é você escorregar para poder afastar o seu joelho ali desse atrito ali, né? Que pode acontecer quando a cadeira é muito presa atrás ali na região do joelho, tá? Então, para mim, essa cadeira é excelente. O apoio dos braços também está super adequado. Eu, embora tenha um apoio para mim de braço adequado, né? Que faz aqui o 90 graus, que faz aqui o 90 graus. No caso, hoje eu estou de um pouquinho de salto. Mas, quando eu não estou, eu posso ter um apoio para os pés. O que é muito importante, né? Que você tenha um conforto de apoio dos pés. Porque também, senão, você vai tender a ficar prendendo a circulação ou com os pés soltos no chão. Isso não é bom, tá? Então, eu vou te falar a medida para você ter uma ideia. No meu caso, né? Eu tenho 1,60m, 1,61m, mais ou menos. Ó, aqui eu tenho de profundidade 42, tá? E aí, depois ela faz esse tipo aqui de acabamento, né? Curvado. Que é super interessante também quando você vai ter esse apoio. Porque aí você não pressiona também essa parte aqui, né? Aquele apoio muito reto. Não é interessante. Vocês vão ver que, para mim, vai acontecer isso ali numa outra cadeira, tá? Então, o braço aqui também, tá? É muito, muito bom. Se você observar, essa cadeira, né? O perfil dela, ó. Ela não é uma cadeira totalmente reta. Ela tem uma angulação, tá? Essa angulação deve estar aqui em torno de 100, 110, máximo 110. Que seria uma angulação adequada, né? Quando eu falo uma angulação, seria que ela não é totalmente reta em relação a essa parte, né? Ela inclina um pouco para trás, o que faz ter esse conforto, tá? O estofado dela é um estofado de corinho e tem uma espuminha, mas nada muito, né? Muito fofo também e me ajuda muito. Agora, a marca dessa cadeira chama Rocher. É uma fábrica, acho que de São Mateus do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Mas eu não sei como que eles estão comercializando, porque faz muitos anos, né? Outra vantagem desses artefatos que tem cromados, né? Com esse tipo de estrutura metálica, ela... Gente, é uma cadeira para a vida toda, tá? Eu já troquei os rolamentos dela, mas é uma cadeira que dura, sei lá... Acho que vai durar em pelo menos uns 50 anos. Acho que enquanto eu estiver trabalhando, ela vai durar. Essa é a prima dessa, né? É a de aproximação. A diferença é que essa aqui não tem o apoio das costas até em cima e a base dela é fixa. Então, ela tem menos opções ainda de... Ela tem menos opção de ajuste, tá? Então, você não tem como ajustar nem a altura e não tem como ajustar nada, tá? Mas, para o nosso objetivo, no consultório, ela é uma cadeira que atende muito bem. Os meus pacientes, muitos vêm no consultório, eles perguntam que cadeira é essa? Onde que eu compro? Porque, nossa, me encaixou muito bem, né? Então, ela parece que ele tem sido projetada, né? De uma maneira muito boa que atende boa parte das pessoas. Mesmo as pessoas mais altas, até as pessoas mais baixinhas, elas sentem conforto com essa cadeira. Ela tem praticamente a mesma estrutura lateral, né? Então, se a gente observar, essa aqui se prolonga mais. Mas, o conforto dela e a leve inclinação que ela tem aqui na base vai ser semelhante àquela, tá? Então, braço fixo também é o tipo de cadeira que, assim, ame ou odeie, né? Porque, se não é do jeito que a pessoa quer, assim como qualquer cadeira que você compra fixa, não tem ajuste, você vai ter que sentar nela, sentir o seu corpo, sentir se ela te acomoda bem, sentir se você percebe o teu corpo funcionando bem com essa cadeira. Principalmente, de acordo com o seu objetivo, né? Então, essa aqui é a cadeira que eu uso no meu dia a dia e ela atende super bem ao meu objetivo. Essa também, para os meus pacientes, atende super bem aos objetivos dela, ok? Mas, talvez, essa aqui, que uma pessoa vai trabalhar no escritório, que tem que levantar toda hora, não é interessante. Agora, vamos falar dessa cadeira aqui. Apesar de eu achar ela a cadeira mais linda aqui do consultório, para mim, para o meu tipo de corpo, ela não é nada confortável. Por quê? Porque ela tem uma profundidade do assento muito longa para o meu tamanho. Então, hoje, o tudo salto ainda está menos desconfortável. Mas, se eu não tivesse de salto, para eu encostar lá atrás, e isso é o ideal, né? Quando a gente vai comprar uma cadeira, o ideal é que você encoste, que ela apoie bem as suas costas, que ela te acomode bem no encosto. Essa aqui, eu vou sentar de lado para você ver, viu? Ela pega aqui, né? E eu não consigo ir lá para trás. Se eu for mais para trás, olha lá, meu pé vai ficar no ar. Ele não consegue postar no chão. O que acaba sendo um motivo de tensão, de pressão, aqui na região posterior da perna, tá? E aí, não é interessante. Por quê? Porque prende a circulação, tá? Uma cadeira dessa, se você for passar aí algumas horas sentada, né? Você vai acabar fazendo o quê? Isso aqui, né? Você vai encostar a parte da torácica, vai afastar a sua lombar e vai deixar uma sobrecarga ali na região das costas para encostar o pé e afastar essa parte aqui da cadeira. Então, se você sentar em alguma cadeira ou se você perceber que, ó, vou tirar a medida para você perceber o que você tem que fazer. Você tem que medir o encosto, né? A distância que tem, ó, aqui tem 51, tá? Vamos pegar, vamos comparar com essa aqui que para mim funcionou super bem. Olha que diferença, 42, tem 10 centímetros de diferença, tá vendo? E eu tenho, atrás do joelho até a minha nádega, a distância de 44. Então, se eu tiver uma cadeira com 52, é óbvio, tá? Que não vai dar certo, tá? Vamos supor que eu coloco, então, até aqui, até aqui, 50, tá? Então, é uma profundidade muito grande para o meu tamanho, tá? Mas, ela é linda. Eu sou apaixonada por essa cadeira, ela é confortável para os braços. Aqui, no meu caso, como é uma cadeira de recepção e os pacientes ficam muito pouco tempo me esperando, então, a funcionalidade dela não atrapalha tanto assim, tá? Embora que a gente resolva esse problema facilmente, fazendo o quê? Colocando uma almofadinha nas costas. Se eu colocar uma almofada, pode ser tanto assim quanto em pé. Pronto, aqui já resolve o problema. Aqui já resolve. Aí, ela já se torna super confortável, tá? Então, pensem aí no lugar que você tem em casa para sentar, seja na sala de estar, seja quando você vai na casa de alguém visitar, veja se tem uma almofadinha, complemente essa região, porque ficar lá uma hora, duas, sentada, sentada, isso vai acabar comprometendo a saúde da sua colônia. Às vezes, é aquele dia que você está ali para descansar, para relaxar, né? E não vai querer ficar com dor. Ótimo! Então, é essa daqui. E a última, que é essa cadeirinha velhinha, 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 mas é uma das cadeiras mais confortáveis, né? É uma cadeira adaptada, é bem antiga mesmo, a gente já usou ela em várias situações e ela tem um conforto também para sentar, justamente por quê? Porque ela não é tão retona, né? E ela não é tão profunda quanto essa, né? Então, vou ficar de lado para você ver. Então, ó, de lado, você pode ver aqui, aqui também, vamos medir para a gente ver. Ó, 43. Lembra que a minha medida é 44? Então, essa aqui também é super confortável, tá? Então, ela me coloca um pouquinho mais inclinada do que as últimas duas, principalmente aquela que eu considero ideal, né? Para mim, que me coloca um pouquinho mais para trás. Então, a minha tendência, se eu ficar muito tempo aqui nessa cadeira, vai ser fazer isso aqui, tá? Mas por quê? Porque ela está um pouquinho mais inclinação dela, comparada com aquela de cromada, tanto a menor quanto a maior, ela acaba me deixando um pouquinho mais para frente. Mas, é perfeitamente possível, se a pessoa estiver atenta, manter essa postura aqui sem o menor problema. Hoje em dia, eu considero uma das melhores cadeiras da Herma Mille. Temos várias outras cadeiras, mas hoje eu tive uma aula sobre essa cadeira aqui que eu estou sentada. E eu queria dizer para você o seguinte, você está com dificuldade de adaptar a sua estação de trabalho, a sua cadeira, você sente desconforto no final do dia, quando você passa, assim, longas horas trabalhando? Então, você precisa conhecer essa cadeira. É uma cadeira que oferece vários tipos de ajustes. Eu não vou conseguir mostrar todos para você nesse vídeo. Mas, eu vou te falar assim, três coisas que eu adorei nessa cadeira, que eu ainda não tinha visto dessa maneira, que é o seguinte. Primeiro, que ela oferece quatro opções de apoio do braço. Então, ela desloca tanto para frente, quanto para trás. Acima e abaixo, isso a gente já conhece, a gente já sabe que é comum. Essa possibilidade de fazer uma rotação, né? Aqui no nosso apoio aqui do braço. E a gente também tem a opção de deslizar lateralmente. Isso aqui, gente, é incrível. Isso aqui para uma pessoa que digita o dia inteiro. Além de ser acolchoado, você tem um conforto maior quando você apoia. Não é aquela coisa de metal rígida, né? Que você coloca ali e incomoda o cotovelo. Outra coisa que eu achei bem interessante é aqui, nessa parte de baixo, que faz uma adaptação da profundidade da cadeira. Então, ela pode se tornar uma cadeira maior ou uma cadeira menor, adequando, então, ao tamanho da pessoa. Então, ela ajusta-se tanto para uma pessoa do meu tamanho, como uma pessoa maior. Aqui atrás também, essa parte aqui, ela oferece uma pressão maior ou menor na lombar, de acordo com o giro que eu faço. Então, ela empurra a minha lombar para frente, ajustando bem direitinho a postura. Além da situação também, que eu também não conhecia, que é a possibilidade de você regular a tensão da cadeira. Como se fosse, vamos pensar assim, uma analogia, né? Como se fosse uma densidade do colchão, que a gente, quando vai escolher um colchão, a gente se adequa bem ao nosso peso. Então, aqui você tem essa possibilidade também de ajustar de acordo com o seu peso aquela condição que você vai ter uma mobilidade, né? Mais leve ou mais pesada, de acordo com o peso da pessoa. Ok, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, porque eu acho que muita gente tem dúvidas sobre esse assunto mesmo. Se você gostou, não deixe de assinar aqui o nosso canal. Tem sempre vídeo novo aqui toda semana. De nos acompanhar no Instagram. E não se esqueça, toda terça-feira, 19 horas, a gente tem um encontro marcado ao vivo aqui no canal, no Movimento Vencedor Semanal. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.